Que Pepe Guardiola é um dos grandes técnicos do futebol mundial e acho que dá pra dizer na história do futebol, acho que ninguém tem dúvida né, desde o trabalho dele no Barcelona, passando por Bayern de Munique e chegando no Manchester City, Pepe conseguiu construir sua história e Pepe conseguiu também criar herdeiros dessa maneira dele de ver o jogo, que muitos chamam de jogo posicional, mas eu acho que é muito mais do que uma estratégia de jogo, passa por uma filosofia de como lidar com o futebol, como lidar com o esporte e a gente vê esses frutos começando a nascer no mundo do futebol como um todo né, você tem o Mikel Arteta que era auxiliar do Guardiola muito bem no Arsenal, você tem o Xabi Alonso admitindo que o Pepe Guardiola é uma das referências fazendo um trabalho grandioso também no Bayern Leverkusen, você tem outras peças por aí como o Maresca no Leicester que também trabalhou junto com o Guardiola, o próprio Juan Malillo que é um guru ali do Guardiola que depende as palavras, o trabalho e a maneira de levar futebol do Guardiola como um todo. E se tem um atleta que ao longo dos anos incorporou o Guardiolismo e representou e lutou pelo Guardiolismo, aquele cara ali atrás, Fernando Luiz Rosa, a gente teve uma geração muito marcante do Manchester City que teve o Fernandinho como um dos líderes né, geração de Kompany, de Agüero, de Ayatio Rê, de Davi Silva e você tinha ali o Fernandinho como um pilar que eu acho que ele fez parte até de uma mudança de geração né, a geração de Bernardo, a geração de De Bruyne, a geração de Folden eu acho que acabou chegando do próprio Rodri que parece ser o substituto do Fernandinho, Fernandinho também tinha um papel diferente ali que era um papel de liderança, algo até semelhante com o que ele tem no Atlético porque todos respeitam o Fernandinho, todos exaltam o Fernandinho, todos botam o Fernandinho num patamar ali de, cara, um cara muito admirado no mundo do futebol onde ele passa. E a gente vai começar agora um campeonato brasileiro, falando agora de Atlético Paranaense e ter o Fernandinho como principal referência né, a gente vê as análises que os portais, que os jornalistas, que os analistas fazem do Atlético e a grande maioria bota o Fernandinho como principal responsável por esse Atlético sonhar alto, principal responsável por a gente ter um Atlético brigando na parte de cima da tabela e se Deus quiser conquistando seus objetivos ao longo do campeonato. E acho que entrando num campeonato de pontos corridos, entrando num campeonato de 38 rodadas, tendo o Fernandinho como essa referência, eu acho impossível a gente não criar uma ponte com tudo que ele viveu com o Pepe Guardiola. O Fernandinho acabou não ganhando a Liga dos Campeões, parece a grande sina do Fernandinho né, não conseguiu ganhar a Libertadores pelo Atlético nem a Liga dos Campeões pelo Manchester City, o único título continental do Fernandinho foi uma Copa da UEFA pelo Shakhtar Donetsk, mas em questão de Premier League o Fernandinho sempre foi muito bem sucedido, fazendo partes de campanhas históricas do Manchester City, campanhas de 100 pontos, campanhas de títulos, campanhas de duelos históricos ali, por exemplo, ponto a ponto com o Liverpool, e ficou muito marcado na história desse Manchester City, ficou muito marcado na formação e na montagem desse Manchester City, que em muitos momentos não era um Manchester City voltado para as Copas né, tanto que o Manchester City demora a ganhar a Liga dos Campeões, muito mais um Manchester City voltado para os pontos corridos, e acho que o Fernandinho ele aprendeu muito nessa trajetória, o Fernandinho aprendeu muito com o Guardiola, o Fernandinho aprendeu muito com as vitórias, e o Fernandinho aprendeu muito com as derrotas. Durante a tarde eu fiquei pesquisando referências que o Guardiola ele acabou levando em consideração por esse ciclo vencedor né, o que fez o Manchester City ganhar tantas Premier League, o que o Fernandinho vincula também ao sucesso do Guardiola dentro de uma competição que é muito difícil, já que são 38 jogos na Inglaterra também, não é simples você ganhar uma competição de 38 jogos, eu quero trazer isso para vocês, Fernandinho, Guardiola, a Premier League e os aprendizados que ele pode trazer para mais uma disputa de Brasileirão, a terceira disputa de Brasileirão do Fernandinho, na primeira se eu não me engano a gente ficou em sexto, na segunda em oitavo, e agora a gente vai entender para onde a gente quer chegar. E uma das situações e um dos contextos que o Fernandinho mais exalta, um dos contextos que o Fernandinho coloca como primordial para o sucesso do Manchester City foi realmente isso, foi aprender com as derrotas, aprender com os fracassos, que conforme você vai passando, você vai entendendo o macete das partidas, você vai entendendo como jogar uma partida de liga, como jogar uma partida de copa, e essa maturidade que vai te conduzindo a algo que todo time que joga uma liga concentrando nela, quer jogar, e quer ter e quer obter, que se chama regularidade. A partir do momento que você entende os detalhes, a partir do momento que você entende como se conta a história, você consegue se aproximar da regularidade. O Manchester City durante todo esse período foi um time muito regular. E talvez dá para dizer que o Atlético, tanto em 2022 quanto em 2023, não conseguiu ter essa regularidade em vários momentos. Em outros conseguiu. Eu sei que o pessoal às vezes esquece, só vincula o Atlético ano passado aos momentos de fracasso, mas o Atlético chegou a ser um dos times que ficou 19, 20 jogos perdendo um jogo, sendo o melhor time da competição por ali. Só que aí, para você ter essa regularidade, você ter essa liderança ali em vários aspectos, seu melhor ataque, seu melhor defesa, você também precisa de elenco. Não adianta você só aprender com as derrotas. E acho que é algo que o Atlético entra de maneira diferente também no campeonato brasileiro. É um Atlético que entra mais encorpado, um Atlético que entra confiando mais no seu banco, um Atlético que entra podendo ter essa rotação de maneira mais significativa. Então, a regularidade que a gente tanto busca vem de uma maturidade das derrotas, vem de uma maturidade dos fracassos, vem da capacidade do seu elenco, e vem de todos os aprendizados que você teve ao longo desses anos, onde, desde que o Fernandinho voltou, a gente briga pelo título da Libertadores, é bicampeão paranaense, mas falta aquele título mais expressivo. Algo que o Fernandinho busca pelo Atlético desde 2003, 2004, enfim. Então, acho que esse é um primeiro ponto muito importante que tanto o Pepe quanto o Fernandinho trazem e acho muito importante para o Atlético nesse início de campeonato brasileiro. Buscar essa regularidade, aprender com as derrotas, usar bem o seu elenco e tentar caminhar para uma parte alta da tabela. E outro ponto que eu trago aqui, que Pepe e Fernandinho trazem de maneira muito significativa também, é em relação a se adaptar. Cada jogo é um jogo. Parece clichê, mas quando você vem acompanhar pessoas tão bem-sucedidas e o que elas vinculam esses momentos de sucesso, e você percebe que é a partir desses pequenos clichês também, você entende muita coisa. Então, assim, o Fernandinho, ele fala, o jogo contra o Burnley é um jogo, o jogo contra o Manchester United é um jogo, o jogo contra o Liverpool é um jogo. Que requer, às vezes, estratégias diferentes, que requer, às vezes, escalações diferentes, que requer, às vezes, comportamentos diferentes em diferentes momentos do jogo. Então, o Fernandinho, ele vincula muito ao sucesso do Manchester City, a capacidade do Pepe de preparar a equipe para esses diversos cenários. E é algo que a gente vê no começo do trabalho do Kuka, obviamente, não querendo comparar Guardiola e Kuka. Mas o Atlético muda esquema, o Atlético muda estratégia, o Atlético muda o modelo de jogo ali durante vários momentos do jogo, exatamente para se adaptar, para se proteger, para ser mais agressivo. Então, parece que é um Atlético que sabe o que fazer no momento certo para que ele esteja sempre competindo. Um Atlético que sabe o que fazer no momento certo para que ele esteja sempre, assim, num ritmo capaz de não ser preso a face para o adversário e estar sempre no momento de batalha, estar sempre no momento de disputa. O Atlético, ele entra no Campeonato Brasileiro, pronto para se adaptar, precisa jogar com três zagueiros, sabe? Precisa jogar com três atacantes, sabe? Precisa concentrar mais gente no meio-campo, sabe? Precisa ter uma proposta mais reativa, tem jogadores para isso. Os lançamentos do Fernandinho, do Thiago, a capacidade de ataque ao espaço do Canobi, do Esquivel, do Godoy. Se quiser ter mais retenção de bola, tem Christian, tem Isapeli, tem Fernandinho, tem Godoy, tem Esquivel. Então, é um time que vai se adaptando, é um time que vai se moldando, é um time muito camaleão nesse sentido. E é um dos motivos que eu também tenho muita confiança para o Atlético fazer um grande campeonato brasileiro. Óbvio que é muito difícil você comparar Atlético com o Master City. O Master City é de um aporte milionário absurdo, até mesmo pensando em ter um profissional como o Pepe Guardiola. Você precisa ter ali todo um aparato financeiro, primeiro, para ter o Guardiola, e segundo, para atender os pedidos do Guardiola. Mas eu acho que esse aprendizado e essa referência que o Fernandinho é, e até mesmo, o Kuka, que também é um treinador muito bem sucedido para o cenário do futebol brasileiro, eu acho que essa bagagem que esses profissionais trazem, de alguma maneira, ajuda o Atlético no seguinte aspecto. É muito difícil você jogar 38 rodadas. Mas, para você estar preparado para 38 rodadas, você precisa ter elenco, você precisa estar bem fisicamente, você precisa ter time, você precisa ter mental. E acho que um dos grandes pontos fortes do Atlético para esse início e para a sequência é manter o mental forte, acreditar nas suas referências, acreditar nas suas potências, acreditar na onde a gente quer chegar. E acho que esse elenco tem esse discurso muito claro. Pode ser por um momento de vitórias, mas a gente quer chegar muito longe. Muito longe mesmo. E quem vai dizer que a gente não pode? Em alguns momentos, imaginavam que o City não ia conquistar tudo que conquistou também. Acho que a gente tem que se comparar com os grandes para chegar em situações muito significativas, muito positivas. Não quero ficar me comparando com o Solfheim, então quero me comparar com o Master City. Furacão é a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Tamo junto, alheio. Beijo. 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 Obrigado.